Olá, tudo bem com vocês? Eu sou a Helenice do canal Orquídeas e Companhia. Sejam todos bem-vindos. Pessoal, esse aqui é um catacento, começando a época de brotação dele. E hoje, eu convido vocês a fazer comigo o replante. Eu tenho alguns catacentos que deram um resultado muito bom na semi-hidroponia. O que nós vamos usar para isso? Meia garrafa pet, pedra brita, eu lavei a pedra brita. Nós vamos usar um pouquinho de esfagno e nós vamos usar pinos. Nós vamos usar casca de pinos. Então, vamos lá. É bem simples, bem fácil. A garrafa, gente, essa aqui do refrigerante Coca-Cola, ele já tem até uma listinha, que é um risco. Então, é fácil para você marcar e furar. Eu furei ele em toda a volta. O fundo eu não furo. Os furinhos são por toda a volta da garrafa. Aqui nesse fundo, eu vou colocar o que? A pedra brita. Até passar um pouquinho dos furinhos que eu fiz. Fazendo isso, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos colocar o substrato. No caso, eu estou usando casca de pinos. Eu gosto muito de usar carvão. É, não só a casca de pinos, eu gosto muito de usar carvão aqui. Junto com o pinos. Mas agora eu não estou com o carvão pronto aqui. Feito isso, Olha, o meu pinos veio, o meu catacento veio no musgo esfagno. Tinha uma pedra brita embaixo, que é até para dar uma sustentação no vasinho. Então, eu vou tirar esse musgo, limpar rapidinho e colocar ali. As raízes dele. Deixa eu dar uma molhadinha nele aqui, para tirar mais fácil esse esfagno que está no meio dele. Pessoal, olha que raízes mais lindas. Novas, olha, saindo do brotinho, eu consegui lavar, tirar o esfagno que estava. Olha as raízes, saindo da brotação nova. Aqui está o brotinho dele principal. Aqui o brotinho novo, a brotação nova saindo. Então, vamos colocar e vamos pôr o que, gente? Agora, o musgo umedecido, para manter a umidade. Ele já está lá com... Embaixo a pedra brita, para uma drenagem, mas vai manter a constância da umidade. A unidade, porque ele está furado só ao redor, né? Temos ali o pinus. Talvez eu puder, eu podia ter colocado um pouquinho mais de pinus aqui. Mas as raízes dos determinados catacentos, né? A raiz dele, tem muitas raízes, né? Então, vai subir um pouco aqui depois. E também, qualquer coisa, eu corto. Eu já furei ele em volta também aqui, olha. Para mim, poder pôr um ganchinho. Ou uma correntinha. Simples, né, gente? E aqui, vamos tirar as bagunças, né? E aqui, o que que eu vou colocar? Uma colherzinha de torta de mamona. Muita coisa, não. Eu tenho uma colher medida, que eu deixo só para isso. Gente, torta de mamona é um adubo muito bom. Mas, é um produto orgânico, mas ele é tóxico. Então, cachorro, gato, que você tenha em casa, mantenha longe, tá? O meu replante foi feito. Só isso, só. Aqui, a torta de mamona com as regras. Vai, é... Olha lá, olha. Botei no cantinho, com as regras. Vai indo pra... Servindo, né? De adubação, aos poucos, aqui. Não vai se perder, porque ela vai ficar aqui no fundo um bom tempo. Aqui, o excesso de água, água demais, ela vai sair aqui. E sempre vai ter um pouquinho ali. Então, vai manter a umidade do meu petacento. Em breve, eu mostro o resultado pra vocês. Espero mostrar ele lindo, maravilhoso e até com floração. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.